Eu gosto demais do período de eleição. Nas primeiras eleições, a apuração era feita nos clubes de Goiânia. Então, juntavam aquelas mesas enormes, ficavam as pessoas trabalhando ali, os fiscais em pé, olhando nas cédulas. E como a gente não tinha, naquela época, não tinha telefone celular, a gente fazia alguma coisa, corria no orelhão, ligava na emissora e passava a informação. Tem uma matéria de um senhor de mais de 100 anos que a TV cobriu quando ele foi buscar o título de eleitor dele, que naquela época era no Parque Agropecuário de Goiânia. A Justiça Eleitoral buscou em casa o senhor Júlio José Silveira, de 110 anos, para pegar o seu título eleitoral. É muito interessante porque ele é um senhor que não precisava votar. TV Brasil Central, 44 anos. Eu faço parte dessa história.